Olha eu, não pensava que um dia fosse tão feliz E você na minha vida, você o que eu sempre quis Você conseguiu arrancar dentro de mim aquele baixo astral Me mudou da água pro vinho, caí na real Só resta saber se sou assim, especial como você é pra mim Se sou capaz de te fazer feliz Fazer você flutuar de paixão Me colocaste e fez o teu coração Virei tua vida, tudo o que você sempre quis Esse é o nosso amor, começo sem fim Meu Deus, ela é tudo o que sonhei pra mim Meu beijo é demais, me faz me entregar Te amo além do que o amor é capaz Esse é o nosso amor, começo sem fim Te amar Te amar Olha eu, não pensava que um dia fosse tão feliz E você na minha vida, você o que eu sempre quis Você conseguiu arrancar dentro de mim aquele baixo astral Me mudou da água pro vinho, caí na real Só resta saber se sou assim, especial como você é pra mim Se sou capaz de te fazer feliz Fazer você flutuar de paixão Fazer você flutuar de paixão Me colocaste e fez o teu coração Virei tua vida, tudo o que você sempre quis Esse é o nosso amor, começo sem fim Meu Deus, ela é tudo o que sonhei Teu beijo é demais, me faz me entregar Te amo além do que o amor é capaz Esse é o nosso amor, começo sem fim Meu Deus, ela é tudo o que sonhei Teu beijo é demais, me faz me entregar Te amo além do que o amor é capaz Esse é o nosso amor, começo sem fim Meu Deus, ela é tudo o que sonhei Teu beijo é demais, me faz me entregar Te amo além do que o amor é capaz Te amo além do que o amor é capaz Esse é o nosso amor, começo sem fim Meu Deus, ela é tudo o que sonhei Teu beijo é demais, me faz me entregar Te amo além do que o amor é capaz Te amo além do que o amor éativamente Eu todos vocês, eu pergunto o amor é错